Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Pineville Drive, infelizmente, né? Bom, no último episódio vocês viram que demorou pra caramba pra gente achar essa parte aqui da casa, mas agora eu vou tentar jogar um pouquinho mais rápido aqui pra gente ver o que a gente acha nesse segundo dia. É... demorou demais pra eu encontrar a lanterna, mas finalmente a gente encontrou nessa sala aqui. Então agora eu posso coletar as baterias que a gente tem lá embaixo pra poder usar também, né? Eu não me lembro se eu tenho alguma chave já pronta pra utilizar, ou se eu tenho que utilizar alguma outra chave, né? Mas, bom, todas as luzes da casa se apagaram, as velas também. É... eu tentei olhar o walkthrough, mas eu não vou olhar mais nada de walkthrough, não. Pra gente ter uma... uma surpresa não tão agradável, mas tudo bem. Cara, eu não gosto quando sobe o som assim. Pra mim tá um pouco alto o som, né? Eu acho que dá pra perceber de eu falar tão alto assim. Mas... Bom, o que eu me lembre é essa porta que tava trancada e eu ainda não tenho a chave dela. E aqui a gente tem baterias. Dá pra ver um pouquinho lá fora da casa. Mas eu não sei não. Eu não quero ficar andando também muito devagar, porque o pessoal reclamou bastante disso aí, né? E... tipo... Dois segundos que a gente pisa aqui... É... Na parte de baixo do... Tipo, nesse andar de baixo, né? Já fica tudo escuro mesmo. Não dá pra ver nada. Porque é do jogo mesmo. A gente tem que passar o jogo no escuro. Então, é uma porcaria isso que a gente tem que sofrer aqui. O que que é isso aqui? Um livro? Nada. Bom, tomara que eu não demore muito também pra achar as pistas, né? Porque foi por causa disso que a gente demorou demais... Oh, caralho. Susto. A gente demorou demais pra chegar no final do último episódio, né? Eu não quero ficar com a luz muito tempo ligada também pra não gastar a bateria. Já tá na metade já a bateria. Caramba, mas tá muito escuro. Aí o pessoal falou pra eu aumentar o brilho, mas não adiantou muita coisa não. Eu aumentei no último, mas é lógico, o jogo vai fazer o máximo possível pra continuar... Que carinha de lazarenta esse anjinho. Vai fazer o máximo possível pra continuar no escuro, né? Aqui ainda é a parte de charuto. Acho que não tem muita coisa pra cá pra gente ver, não. Ali é só a luz. Pô, eu não sei se eu tenho que andar aí e voltar várias vezes de alguma sala. Ou alguma coisa assim pra gente achar as outras chaves, né? Mas, sei lá, eu vou... Eu não tô muito afim de jogar esse jogo não, galera. Eu tô mais jogando porque vocês estão falando, né? Porque, tipo... Eu acabo não me divertindo tanto assim. A não ser na nossa... No último episódio que eu fiz uma ediçãozinha meio boba. E eu pensei que o pessoal ia dar risada, mas todo mundo se assustou. Aqui, baterias. Vamos pegar mais baterias, que é sempre bom a gente ter um pouquinho mais. Eu só não quero ficar muito tempo com essa luz ligada. Porque, pelo visto, a bateria acaba bem rápido, né? Vamos aproveitar que eu tenho alguns fósforos ainda, né? Alguns fósforos. Ih! Ai, deixa eu relaxar um pouquinho. Vamos acender tudo por aqui. Eu acho, né? Aqui também... É, realmente não dá pra ver muita coisa, não. Tudo bem? Eu até... Eu até travei aqui. Porque eu já não sei o que... Por que que veio... Ui! Ui! Ó, vamos colocar outra lâmpada porque tava... Ah, achei a chave! Ótimo! Se eu achei a chave, nós temos que testar nessa porta. Essa aqui está trancada. Vamos testar na... Do andar de cima. Porque, provavelmente, ela deve estar por lá, né? Eu não sei se eu corro, eu não sei se eu ando. Vamos correr mesmo, pra gente não perder tanto tempo. E se eu assustar, vai ser rápido pra caralho. Já passa o tempo. Ah, não é aqui que a gente tem que ir. Vamos dar uma olhada nessa porta. Ah, e essa abre, né? Ai, que delícia, né? Ui, galera. Bom, então essa área é nova. Eu vou dar uma olhada. Caramba! A porta fechando me assustou. Que bom, né? Vamos ligar a luz. Bom, eu aumentei o brilho. Ficou um pouquinho melhor. Vamos investigar agora a sala. Porque o pessoal falou bastante isso. Dá uma olhada na sala. Você tem que olhar e ver se tem as coisas. Ah, aqui. Chave. Ótimo. Então, basicamente, o jogo vai ser isso mesmo. A gente procurar as chaves pra poder achar o lugar onde elas vão, né? Vamos dar uma olhada aqui. Não é essa porta aqui. Vamos ver se é alguma porta perto do nosso quarto lá. Que... Aqui é onde a gente achou a lanterna. Aqui é o nosso quarto. Então, eu vou tentar abrir aqui. Não é essa porta. Vamos tentar descer lá embaixo agora, então. Tomara que se eu correr... Essa porta está trancada, né? Mexi porque eu ouvi barulho. Bom, nós temos uma chave nova. Vocês podem ficar onde vocês estão, tá? Não precisa vir aqui, não. Opa! Ah, meu Deus! Beleza. Passei o segundo dia. Ai, caramba! Vocês querem mesmo que eu jogo isso aí? Pelo menos desse jeito que eu joguei foi um pouco mais rápido, né? Vamos tentar passar o terceiro dia? Eu vou me arrepender disso aí que eu falei, né? Vamos tentar passar o terceiro dia? Vai ser fácil! Vamos lá. Beleza? Essa porta aqui não abre ainda. Então, vamos correr. Por que não? Aqui tem alguma coisa nova. Eu vou ter que investigar todas as salas novamente, será? Para que esse som? Esse som sempre acontece? O que acontece aí toda hora? Eu não sei. O que eu estou falando? Palavras? Palavras estão saindo da minha boca? Olha só, essa é uma porta nova. Essa aqui é a que a gente acabou de abrir, né? Bom, então agora eu tenho que, tipo, memorizar as portas que eu abri. Para ver se vai ter algo diferente, né? Então, as portas que eu já abri, eu vou acender as luzes. Para ver se a gente acha alguma coisa nova. O que eu espero que não aconteça. Eu tenho duas chaves separadas ali. Mas, por enquanto, não são nenhuma que a gente vai precisar, né? É, o jogo não adianta nada a gente esperar pela noite, sabe? Pela noite passar. Porque não passa a noite. Ó, vocês podem ver a sombra. Já começa a descer o sol ali muito rapidamente. Então, é para jogar no escuro mesmo. Essa porcaria desse jogo. Odiei esse jogo. Vocês que me deram a ideia. Muito obrigado pelo Brenner ter dado essa ideia de jogar essa porcaria aqui. Mas, beleza. Vamos continuar falando sem parar. Porque é assim que a gente passa o jogo de terror. Falando que nem bobo. Vamos lá. Meu olho não está nem desgrudando da tela. Para olhar para vocês aí. Mas, tudo bem. Vamos tentar olhar aqui dentro da sala da poltrona. Eu não sei se eu tenho que, tipo, olhar de novo nas salas, né? Mas, provavelmente, como a gente está indo pelo corredor e está ficando escuro lá fora. Provavelmente, eu tenho que chegar na mesma sala de novo. Então, eu não vou acender nenhuma luz por enquanto. Aqui é a sala dos livros, né? Vamos acender a luz da sala dos livros. Por enquanto, não tem nada aqui. Eu abri essa porta, né? Essa daqui. E também a sala ali da frente. Ótimo. Ótimo caramba, né? Está uma porcaria isso aqui. Vamos entrar aqui dentro. Vamos ligar a luz. E, por enquanto, tem luz, né? Se eu não me engano, parece que a gente vai ficar sem luz. Aquilo ali é um isqueiro. E eu não posso pegar o isqueiro. O isqueiro tem mais combustível. Eu acho, né? Tem uma caveirinha ali. Fala aí, caveirinha. Não sei se tem alguma coisa aqui. Eu não quero gastar também muito da nossa bateria. Mas eu tenho que dar uma olhada em volta, né? Aqui nas prateleiras da biblioteca parece que não tem mais nada. Temos uma janela ali. Deixa eu dar uma olhada no cesto. Não dá pra gente ver. O cesto está... Tinha um gatinho ali chamado Tido. Ele gostava de entrar naquele cesto. Só que agora o cesto está sem o gato. Então o cesto está a sexto sentido. Eu tô fazendo piada pra não morrer. Caralho! O que que mexeu? Eu ouvi. Já tá acabando minha bateria já. Nossa, a bateria não passa dois risquinhos. Tá pior que o meu celular, essa bosta. Passa dois risquinhos e já tá falhando já. Ah, vamos abrir essa porcaria. Vai, susta eu. Tem uma porta aqui? Puta, tá acabando mesmo a pilha do negócio, hein? Vamos colocar outra aí. Não posso ficar acabando com as pilhas também, né? Vamos lá, novamente. Acender com a velhinha. Esse charuto aqui ninguém fuma, né? É porque eles deixaram aí. Mas tudo bem. Vamos voltar. Eu tenho alguma luz aqui? Eu não lembro se eu tenho alguma luz. Cadê o trinco da porta aí? Obrigado. Eu vou continuar andando para a frente e vou acender a luz da vela. Alguém falou, psh, do meu lado. Vamos abrir a porta da esperança. Pela vez que me assustar em alguma coisa. Para de fazer isso. Porta. 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 Oi. A sala está mudando. Cadê a porta? Posso sair daqui? Eu tenho que achar alguma coisa diferente aqui? Ah, caralho. Puta que pariu. Ah, caralho. Filho de uma puta. Nossa, que susto, mano. Nunca tive um susto desse. Filho da puta. Caralho, eu nunca gritei desse jeito, galera. Vai se f***der, mano. Nossa, desculpa. Estou falando palavrão a tua também, né? Ô, louco, cara. Puta que pariu, mano. Vou descontar nos seis agora. Estou falando palavrão bastante mesmo? Fazer o quê, né? É assim que a gente joga, bichão. Não é essa porcaria dessa porta. Ainda bem que eu lembrei da porta, né? Nossa. Eu não estou saudável o suficiente para jogar esse jogo. E o duro que... Daria para eu ver, né? O susto vindo, porque a mesinha estava aparecendo no quadro, eu acho. Lá em cima está apagado de novo. Quer ver? Eu vou me f***der novamente. Desculpa, não é para apagar aqui, não. Vou tomar um susto daqui a pouco. Mais um para vocês. Olha aí. Outra porta. Outra sala. Tem luz aqui nessa bosta? Tem. Entende aí. Então, violão. Vamos tocar uma cantiga aí. Mais fofer. Um violino também. Olha aí. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Vamos pegar a bateria. Acender aqui. Tem mais alguma porcaria aí? É, um monte de gente horrível. Não quero nem olhar para esse esquadro maldito, viu? Ai, 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 ai. Tem outra porta aqui. Ah, a porta está trancada. Bom, então a gente tem que meio que memorizar onde a gente estava. Saber para onde que a gente vai. E ir desbloqueando as portas. Cara, eu nunca assustei desse jeito, mano. Que bosta de jogo maldito. Ah, aqui a gente já tinha ido, né? Né? Vamos ver se a... Pelo menos é... Alguma... Deixa eu tentar falar direito aqui. Vamos ver se essa chave é para alguma dessas portas aqui que a gente já tinha. Aqui é a porta do negocinho. Aqui é a porta do nosso quarto. E essa aqui é a porta que estava trancada antes. Vamos lá. Ótimo. A porta fez barulho. Que bom que as portas gritam aqui nessa mansão. Né? Ah, é outra sala. Vai me assustar de novo? Puta que pariu, né, jogo? De novo vai assustar eu? Uma pessoa horrível nos quadros. Não quero nem saber. Vamos acender essa bosta aqui. Ah, escada, né? Para quê? Vou devagar ainda porque o susto vai ser mais... Ah, a gente está na parte de cima. Que legal, galera. Olha só. Vamos acender aqui. E tem uma carta ali. Que beleza. Eu não quero nem saber o que tem ali na frente. Vou ficar olhando para o chão. Uma vez mais, eu não consegui aprender a causa. É, não sabe o que era o motivo, né? O seu lazarento. Por que você vai entrar numa mansão? E o espantário está aí de novo. Dia 4. É isso aí. Não vou nem falar mais nada. Se vocês gostaram do episódio... Puta que pariu. Vocês não gostaram desse episódio. Maldito. Eu assustei. De verdade. Nunca dei um gritinho ridículo igual esse? Por favor, deixa o seu gostei. Se você quiser deixar algum comentário me zoando. Porque eu assustei por um negócio que eu nem vi. Só porque o mesinho gritou... Aí eu... A gente se vê em outro episódio de outro jogo. Espero que vocês tenham gostado. Certinho? Falou, galera. Valeu. Ai, meu Deus do céu. Esse jogo... Tchau, tchau.